Meus queridos, minhas queridas, vocês me conhecem, não é mesmo? Vocês sabem que eu sou um homem de veras nostálgico, né? Vocês sabem que eu gosto de reviver os tempos de glória, os tempos de ouro, de creepypastas, de histórias de terror que deixavam a gente com o cu na mão, tá ligado? Porque afinal de contas, hoje em dia tá cada vez mais raro disso acontecer. E é por isso que hoje a gente vai ter aí um vídeo bem nostálgico, galera. Por quê? Hoje iremos jogar um remake da creepypasta do Sonic.exe. Pois é, vocês sabem que ao longo dos anos a gente já jogou alguns desses tipos aí. Outras paródias, outros com um pequeno plot twist no final, basicamente. Mas pelo que eu vi, a proposta disso aqui é ser o mais fiel possível ao original e melhorar em diversos aspectos, tá ligado? Se você parar pra pensar, já faz um tempo desde que a gente jogou o Sonic.exe original, já faz um bom tempo, cara. E hoje eu vou experimentar esse remake aqui e ver se ele é tão bom ou até melhor do que o Sonic.exe original, que vocês sabem aí, que é o grande pioneiro e responsável por diversos jogos .exe que a gente joga hoje em dia. Uma das primeiras creepypastas que foi lançada há anos atrás, lá em meados de 2013. Mano, a gente tá em 2020. Sonic.exe tem quase 10 anos. Você tem noção disso? Você tem noção disso, velho? Quando você tiver noção, você vai chorar no canto ali, tá ligado? Junto com .exe. Pois bem, galera. Sem mais delongas. Vamos jogar essa bagaça, porque eu tô bastante curioso pra ver o que que tem de diferente, o que que tem de melhorado aqui. E é isso aí. Vamos dar uma olhada. Olha que nostálgico, eu tô jogando Sonic 1 de novo. Esse daqui é um .exe do satanás. Que delícia, velho. Bom, vamos lá então, galera. Sonic The Hedgehog e SEGA 1991. Esse aqui é o primeiro jogo da franquia, obviamente, como vocês já... Oh, eu não esperava por isso. Meu Deus, eu não esperava. O que que é isso? Estamos jogando um jogo mal atiçoado. Caralho! Eu vou mijar na calça, tá ligado? Bom, vocês sabem o que esperar já, tá? Ah, ok. Temos a tela de título aqui. A tela principal do bagulho, não é mesmo? Ah, eu não sei se eu clico ou se eu... Peraí, eu posso escolher qualquer um. Peraí, peraí, peraí. Calma aí, calma aí. A gente pode ir em qualquer ordem, viado. Caralho! A risadinha continua a mesma, legal. Vamos ver se isso aqui realmente vai ser tão original quanto o original, tá ligado? Porque o original, eu acho que é muito difícil você conseguir bater o original, saca? Sendo bem sincero. Alguns tentaram, mas não conseguiram capturar aquela essência. Você não pode correr. Eita porra, mano. Olha esse... Peraí. Sempre tem coisa aqui atrás, vocês sabem, né? Tá. Barra do espaço pula. E ele faz a planadinha marota. Ele não dá spin dash nem nada do tipo. Tá. Dá pra gente ir pra trás. Então quer dizer que tem coisa. Vamos voar! Eu vou cair, foda-se. Nossa, caí eu olhando pra tela. Que? Que? É muito tarde, você deveria continuar correndo. Uau, você achou um easter egg. Você achou outro? Não, você não achou. Mas jogue como o Eggman para encontrar... Ah! Ah! E o som tá bugado. O som vai me deixar surdo. Cala a boca. Cala a boca. Nossa, o cara nem tirou a marca d'água da imagem. Cara, maravilhoso, velho. O Sonic.3z tá babando de fome, velho. E aí, é isso? Acabou? Ah, voltou. Beleza. Achamos um easter egg. Maravilha. Ok. Então, vamos prosseguir com o Knuckles, tá ligado? Vamos prosseguir. Cara, eu gostei do Sprite assustado dele, tá ligado? O bichinho tá em choque, mano. Tá preocupado, tá ansioso. Não tomou um remedinho. Agora tá na bosta, tá ligado? Ai, carai! Ai, carai! Tá, vamos prosseguir aqui, de boa. Cadê a groselha no chão? Normalmente aparece groselha. Ué, não apareceu groselha? Caralho, não tá aparecendo groselha. Foda essa groselha, tá ligado? Se eu jogasse isso aqui no meu Mega Drive, ia ficar em choque, maluco. Cara, bem que a câmera poderia estar centralizada, né? Seria mais legal, velho. Minha câmera tá muito pra frente. Ai, carai! Agora apareceu. Nossa, demorou, velho. Demorou mais que o normal. Nossa, a carinha do Knuckles, velho. Carinha do Knuckles, velho. Tá em choque, otário, mano. Cara, é cheio de groselha no chão. Cadê o .exe? Eu sei que ele vai aparecer. Eu sei que ele vai aparecer aqui. Cadê? 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 Uou! Deslizada. Apareceu quando eu tava no ar, no geral, por isso. Achei você! Olha só, você nos achou mesmo, não é mesmo? Vamos ver o que ele vai fazer com nós. Ah, agora a barra do espaço bate. Então você tem que ficar socando o .exe, tá ligado? Tá, legal. Isso aqui já é diferente do original, porque, assim, normalmente você apertava outra tecla pra bater, mas aqui, tipo, substituía a barra do espaço. Ih, cara, é chorastas. Esse grito é alto pra caralho! Tantas almas para brincar comigo. Tão pouco tempo. Você não concorda. Ai, desculpa, eu não queria ter dublado esse personagem. Só pessoas com o TXE podem dublar. Desculpa, gente. Eu acho que eu vou no do Tails. Por motivos... Nossa, que bizarro. Eu não consigo ir pro lado, tá ligado? Eu tenho que ir, tipo, ir ao inverso. Eu tenho que ir pro lado que não tem nada pra selecionar o Tails, velho. Enfim, foda-se. Tá, o Knuckles já ficou .exe aqui, bonitinho demais. E vamos dar uma olhada aqui. Cara, eu não lembro de ter visto o ícone do Robotnik. É uma coisa que não tinha no jogo original, porque depois da fase do Robotnik, que era a última, obrigatoriamente, você já meio que terminava o jogo, tá ligado? Eu quero ver o que acontece. Eu vou depois fazer o Robotnik. Tá, deve ter coisa atrás. Ah, ele voa, safado. Ele voa. Tá, será que vai ter alguma coisa aqui atrás? Será que vai ter a Amy Rose aqui, velho? É prontinha pra receber nós, de braços abertos, com uma pizza na mão, velho? Vá pra cima. Eita, porra. Tá, tem que ficar apertando a barra do espaço. Vamos pra cima, então. Foda-se. Ô, louco! Ô, louco! Isso aqui é novo. Isso aqui é novidade. Isso aqui é bem no... O jogo tinha tanto potencial. Eu tava tão tenso. E o cara vai me oferecer a amôndega. Vai tomar no cu mesmo, velho. Vai tomar no cu. Não, mas eu achei interessante, velho. Você voltar e o negócio falar, vá para cima, me deixou um pouco arrepiado. Mas aí as amôndegas podres me deixaram um pouquinho emproxado, eu confesso. Bom, vambora, então. Vamos prosseguir aqui. Ih, achou os bichinhos mortos. Olha ele com a mãozinha na boca e manchinha. Eu não acredito, Mariana. Eu não acredito que a Adriene fez isso. Eu não posso acreditar que ela traiu o Dom Juan. Caralho, tá. Por enquanto tá bem fiel. Não sei porquê, mas a tela tá me deixando um pouquinho enjoado. O Tails não pode mais voar. E a tela tá me deixando um pouco... Eu não sei. O efeito do fundo tá me deixando meio bugado, tá ligado? Mas enfim. Vamos continuar, então. Olha o Sonic. Ah, Sonic! Vamos voar! Eu quero você, eu quero a tua! Vamos ver ele abrindo o olhinho. Vamos ver ele abrindo o olhinho. Essa animação do Tails! Vixe. Ficou em choque, Batman. Ficou em choque. Agora a gente vai pra Green Hell, né? Olá! Você quer brincar comigo? Cara, eu preferia bem mais quando não tinha uma dublagem. Quando não tem dublagem, você fica mais arrepiado. Eita porra, chorastes, ó. Chorastes, ó. E o Tails não voa, tá ligado? Nossa, mano. Esse sprite dele chorando apontando pra frente. Eita porra! Caralho! Caralho, 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 caralho. Ele pula junto! Não dá nem pra trollar, velho. Achei que ia dar... Ih, tropeçastes, velho. Fudestes. Chorastes. Caralho, mena. Aí, aí é foda, hein? That is fuck, hein, mano? Gostei desse sprite aí. Os sprites são bem feitos nesse aqui, tá ligado? Ih, ó o berrão, ó o berrão. Cara, eu só não vou baixar esse berrão. Porque vocês tem que ver o que eu enfrento aqui, tá ligado? E a proposta do Jogar de Nassar é ser um berrão que dói o ouvido. Mas você é muito lento, o que ele tem que ter de novo... Tá, vamos agora no Eggman. Que é o último que falta aqui, tá ligado? Aquela carinha do Tails tá marcabra pra caralho, velho. O cara escura com o olho, o cara escurada assim, bizarrão, tá ligado? Bom, obviamente tem um easter egg na fase do Eggman, pelo que a gente viu lá na fase do Knuckles, tá ligado? Então, vamos dar uma olhada aqui, velho. Beleza. Três pontinhos. Eita, porra, o Eggman tá puto, velho. Eita, pistola, velho. Eu que te pergunto. Eu que te pergunto, porra. Caralho. Tá, tá tudo insagnolentado. Não dá pra ir pra trás. Eu lembro que no original você tinha que descer. E aí você ia pra trás, num bagulho assim. Não, mas parece que aqui não é isso não, velho. Ah, acho que eu tinha que chegar na escada e depois ter voltado, velho. É na primeira escada, se eu não me engano. Não sei, velho, não faço ideia. Tá, vambora. Vamos descer, vamos descer, vamos descer. Foda-se. Porque depois a gente vai ter que fazer isso de novo, tá ligado? Porque eu vou querer ver se tem algum ícone no Eggman. Nossa, escada grande pra caralho, menor. Escada grande pra caralho. Ai, cacete. Cacete, ambulante de agulha. Pênis. Ó, isso aí é novo. No original o Eggman não tinha animação, tá ligado? Aí ele ficou em choque, Batman. Ah, não, agora vai vir a carona, velho. Ah, agora vai vir a carona. Será que eles deixaram a original ou deixaram mais a escada? Eu já sei que vai vir a carona, então acho que eu não vou nem... Puta que pariu, velho. Não, não, não. Não, velho. Ah, não, mano. Não, cara. Nenhuma supera a carinha do jogo original. Nenhuma supera, velho. Nenhuma, nenhuma, nenhuma supera. Isso aí foi... Foi irrisível, tá ligado? Ó o berrão. Aí, God. Você é God porra nenhuma. God é o original, velho. Você não é merda nenhuma, velho. Vai se fuder, caralho. Ah! Desculpa! Tá bom, você é Deus. Você é o que você quiser ser. Você é Deus. Preparado. É uma pelúcia do Sonic? Preparado para o round 2. É uma pelúcia do Sonic. Eu quero essa pelúcia. Ah! A carinha do Eggman aí, velho. A carinha do Eggman aqui, galera. Ó. Caralho, menor. Nunca tinha visto essa carinha. E aí? Fudestes? Fudeu? Não tem mais o que fazer? Travou. Deu softlock. Fudeu. Fudeu. Cara, é... É, não tem mais o que fazer, tipo... Não, pera. Aconteceu alguma coisa. Se der, Jumpscare. Vou mandar tomar no cu. Prova para manter isso interessante para mim. Ô, louco! E a SMR do Sonic.exe? Vai se fuder. Vai se fuder. Oxe. Isso aqui me deixou um pouco arrepiado. Não sei se isso é bom, se isso é ruim. Ai, caralho. Eu tô... Eu tô... Eu tô tenso. Eu sei que vai vir susto. Eu sei que vai vir susto. Eu sei que vai vir susto. Vem logo susto. Vem logo. Vem logo. Vai, mano! Não vem susto. Bom, galera. Esse foi Sonic.exe. Remake Remastered Edition. Tá ligado? É isso? Será que tem alguma coisa? Bom, não tá aparecendo nada. Eu não tô ouvindo nenhum som. Eu já tô há três anos aqui. Tá ligado? Já criei até barba. Até barba. E... E fudeu, menor. Bom, galera. Eu joguei mais uma vez o bagulho aqui. Começando pela campanha do Eggman. Dentre as três fases, tá ligado? Achei que ia ter alguma coisa diferente. Mas não tem absolutamente nada, tá ligado? Eu não achei nenhum tipo de easter egg. Você voltar, não acontece nada. E a única coisa que tem é uma fala de diálogo diferente. Então, acho que, pra mim, a gente encerrou por aí, tá ligado? Afinal de contas, você acha que eu vou rejogar um bagulho pra ter uma fala diferente? Você acha que isso aqui é o que? Luna Game, véi? Bom, galera. Dito isso, é Sonic.exe The Creepypasta Remake. Eu achei interessante a proposta, novamente. Sempre que tem um remake de um jogo original que deixou todo mundo com o cu na mão no passado, eu acho legal. Mas eu acho que quando eles tentam colocar algumas coisas muito diferentes, acaba perdendo um pouco a essência, tá ligado? Eu gostei dos sprays dos personagens, eu achei bonito, achei legal. Achei os easter eggs extremamente bruxantes, mas eu entendi que era só um ruê, tá ligado? E a carinha no final de tenso do Sonic, simplesmente, foi risível, tá ligado? Foi o ruê total, mano. O que eu achei interessante foi aquele diálogo na tela preta e, tipo, não acontecer mais nada. Eu confesso que eu fiquei em choque, porque esse tipo de coisa me deixa tenso pra caralho. Você fica na expectativa do susto e o susto não acontece. Aí você manda se fuder, tá ligado? Mas fora isso, eu achei um remake interessante. Achei que a tela poderia estar um pouco mais centralizada, tá ligado? Talvez eles poderiam ter incorporado alguns segredos diferenciados. Como foi aquela parada de você subir com Tails e pegar o anel gigante, tá ligado? Algumas coisas mais assim, tipo uns plot twists, umas coisas diferentes pra você achar, pá. Você soca o pinto do Sonic.exe com Knuckles, você libera uma fase secreta, um bônus, tá ligado? Que você joga, sei lá, com a Amy Rose e Chernobyl. Eu não sei, tá ligado? Poderia ter alguma coisa do tipo. Mas, considerando que esse aqui tentou ser o mais fiel possível e original, eu achei legal, eu achei bacana. Achei que foi uma boa tentativa, só que falhou em alguns aspectos. Especialmente na carinha no final, que é o susto final do bagulho, tá ligado? E você, o que você achou dessa tentativa de remaster do Sonic.exe? Você gostou? Então comenta aí embaixo o que você achou. Comenta o que você achou do vídeo também. Se você gostou do canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, que a gente traz tudo e mais um pouco sobre coisas de terror, coisas nostálgicas, coisas de Sonic, que é o nosso principal conteúdo aqui no canal, tá bom? E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like, fortalece bastante aqui o nosso trabalho. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Então, ó, cuidado, olha embaixo da cama de você dormir, senão o .ez vai estar lá, tá ligado, esperando pra segurar o seu pé, velho. Fica de olho, tá bom? Beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou me despedindo por aqui, então falou, até mais e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho